Fala galera do canal, como é que está vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, vocês devem estar se perguntando o que é isso gente? Olha galera, eu consegui esses plásticos aqui e vou revestir aquela galera ali, o teto pra falar a verdade Eu vou colocar naquele teto ali esses plásticos para não cair água nem nada, entendeu? E galera, antes de tudo, queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aí Comenta lá gente, coloca lá em peso os comentários sobre perguntas, que eu vou fazer um vídeo só sobre perguntas e respostas E galera, antes de tudo também, eu queria muito agradecer vocês por ter deixado o like lá Que estou aqui pra cumprir minha parte, eu sei que demorou um pouco pra eu postar vídeo, mas eu estou aqui para fazer o vídeo agora para vocês E queria pedir aí pra vocês agora, deixar de novo o like aí gente, que agora a meta de hoje é 50 likes Estamos em pedir, a última meta foi 45, vocês bateram, vocês são muito foda Em menos de dois dias gente, vocês bateram Então, essa aí é a nova meta galera E como eu havia dito em alguns vídeos atrás, eu falei que ia mostrar o berçário que eu ia fazer Para quem não sabe, eu fiz essa gaiola, essa gaiola que é nova gente, os bichinhos estão até fugindo Mas não se preocupem, eles não vão entrar em nenhum buraco, entende? E essa gaiola gente, ela não é igual as outras Quando vocês podem notar ali ó, as outras tem assim, um pouco de aparências físicas parecidas Mas essa tem um diferencial, não é apenas esse formato dela que aparenta assim uma casa E a diferença dela gente, é isso, é isso mesmo Isso aqui é um cômodo que tem dentro dela, que isso aqui gente, é um berçário Como eu havia dito em outros vídeos para vocês E nesse berçário aí, vai ser, não vai ser apenas um berçário Vai ser uma mistura de berçário e maternidade, por quê? Porque aqui eu vou colocar minhas fêmeas grávidas e paridas com seus filhotes Olha só, vocês podem ver aqui ó, tem aqui, aqui nessa gaiola tem 5 filhotes Que eu vou colocar eles aqui, eles tem mais ou menos a mesma idade, são de mães diferentes Mas tem mais ou menos a mesma idade E vou colocá-los ali Galera Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é por dentro aqui Já organizei mais ou menos A gaiola como vocês podem notar aqui está um pouco suja Já já eu vou dar uma limpeza aqui, uma geral E eu vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui por dentro Olha, como vocês podem notar, eu coloquei isso aqui gente Deixa eu jogar uma luzinha aqui para vocês verem melhor Ó, como vocês podem ver, eu coloquei isso aqui A gaiola gente, não se preocupe, é bem segura mesmo Não, não precisa se preocupar com isso Que aqui a gaiola está bem segura Olha só, eu fiz ela bem detalhadamente pensando neles E também naquela época que os ratos veio aqui e matou bastante Como vocês podem notar, ainda não tem nenhum porquinho da engine Mas já já eu vou colocá-los Aqui ó, só mostrar aqui como é mais ou menos Aqui gente, nessa gaiola tem mais ou menos uns 2 metros quadrados Entendeu? É, deve ter aqui nessa gaiola Não, não sei se é 2 metros quadrados Mas eu acho que é uns 50 por 5 Não, uns 50 por 50 não Acho que é mais Acho que é uns 70 por 70 É um espaço até que bom galera Olha, como vocês podem notar aqui Uma gaiola muito boa E... Eu gosto de fazer gaiola de madeira gente Porque é mais quente Os bichinhos, esses porquinhos da Índia gostam muito galera De calor E assim, não é aquele calor abafado gente Eles gostam de um calor assim Um calor que eles se sintam bem Porque... Como vocês podem notar, eles gostam muito de ficar assim Juntinhos aqui ó Essa aqui é a casinha deles, eles gostam muito de ficar aqui Mas eu vou colocar as fêmeas aqui Mas é para sua proteção E também é pra evitar Que os machos machuquem as fêmeas e os seus filhotes Galera, eu vou botar agora aqui os filhotes e as fêmeas Para vocês verem como é que vai ficar Ainda vai ter mais fêmeas grávidas aí Que eu vou botar aqui também Mas eu vou mostrar aqui como é que vai ficar Pronto galera Aqui está os porquinhos da Índia E... O seguinte galera Essa gaiola aqui Ela tem capacidade para mais ou menos Umas seis fêmeas paridas com seus filhotes Ou... Sete fêmeas grávidas Vai dependendo aí da... Da quantidade galera E da quantidade de filhotes E também das fêmeas, entendeu? Mas... É uma gaiola que suporta bastante os porquinhos da Índia Olha Aqui ao todo essa gaiola Ela suporta mais de quarenta bichinhos, entendeu? Que suporta mais ou menos uns trinta aqui embaixo Fora aqui em cima Olha só Olha a gaiola aqui Eu fiz bastante segura Pensando mesmo nos filhotes galera E... Esse vídeo aqui galera Não vai ser tão longo Por quê? Porque esse vídeo aqui eu fiz mais ou menos É mesmo só para deixar... Para o canal não ficar sem vídeo, entendeu? Mas... Eu queria pedir uma coisa para vocês Se esse vídeo aqui bater cinquenta likes galera Eu já lanço outro vídeo E... Falando aqui logo do próximo vídeo galera O próximo vídeo vai ser um vídeo sobre perguntas e respostas E para eu fazer esse vídeo Eu vou precisar da ajuda de vocês galera Como sempre né Sem a ajuda de vocês Não tem como fazer vídeo Então... Coloca lá nos comentários galera Qualquer pergunta que vocês tiverem Qualquer pergunta mesmo É... Coloca lá nos comentários Que eu vou fazer um vídeo sobre perguntas e respostas Respondendo vocês Se vocês não tiverem nenhuma pergunta Coloca lá nos comentários galera Propostas de vídeos Que eu vou... É... Que eu vou respondê-los lá E... Pode ser que sua proposta Seja um vídeo que eu vou postar Entendeu? Então se vocês também tiverem galera Se vocês quiserem que... Eu fale o nome do seu canal aqui no meu Pode falar comigo lá que... Eu vou falar o nome do seu canal É... Meus inscritos são meus amigos galera Então... Eu vou ajudar vocês também Se vocês quiserem aí Coloca lá o nome do canal de vocês Que eu anuncio E... Galera... Deixa o like aí galera Como eu havia dito Batendo 50 likes Pessoal Já tem vídeo novo Mas também vou precisar da ajuda de vocês Vocês precisam perguntar Ou dar proposta de vídeo E esse foi o vídeo galera Ah... E antes de acabar o vídeo Esse bichinho aqui Esse aqui E essa bichinha bem aqui É filha dessa Já esse E aquele outro que tá atrás dela É filha dela É filhos aliás São... Aqui... É... Só essa pretinha aqui Aquela pretinha ali Só essa aqui que é fêmea O resto tudo é macho galera É... Aqui... Aqui na minha criação pelo menos Aqui nasce muito porquinho da índia macho E como vocês podem notar galera Todos nasceram do pelo abicínio E... Por incrível que pareça Os pais de todos eles São do pelo liso galera Não sei porque nasceu Só apenas esse do pelo liso Mas tudo bem É genética né galera Esse foi o vídeo de hoje Falou Fui